Então eu quero que você abra aí no Salmo 91, quero compartilhar a palavra de Deus com você. Deus quer cuidar de você, mas depende de você. Mas como assim? Deus não é Deus? Ele não pode fazer todas as coisas? Ele pode. Mas o Salmo 91, ele vai explicando muito bem, e eu quero que você preste atenção. Existem algumas condições para que Deus cuide de você, para que Deus te livre. Gente, nós queremos ser cuidados, mas a gente precisa fazer o quê? Salmo 91, verso 1, fala o seguinte, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Essa sim, pode dizer a ele, ó Senhor, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Uma condição, você tem que o quê? Estar à sombra protetora do Altíssimo. Você tem que procurar segurança em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam nos títulos, outros confiam na conta bancária. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos. Então, se você observar essa condição e colocar em prática, você vai ser cuidado por Deus. Quero falar uma outra condição, tá no verso 9. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Se você faz de Deus o seu protetor, o seu defensor, acabou, filho. Acabou, não tem problema para você. Mesmo que os problemas tentem surgir, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. E eu quero falar de uma outra condição também, para compartilhar, para depois a gente falar das bênçãos. Fala no verso 14, Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam. E a Bíblia fala que quem ama, prova. Quem ama, prova. Não adianta falar que eu amo se eu não provar. E protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei. Querido, tem algumas condições. Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar de mim, mas depende da gente. Se nós cumprimos essas condições, colocarmos Deus como nosso protetor, deixarmos Deus nos dirigir, deixar Deus nos conduzir, olha o que acontece. Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo delas você vai estar seguro. A fidelidade de Deus te protegerá como um escudo. Vale a pena? Vale a pena cumprir essa condição? Claro que vale. Olha o que diz, você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo, independente das circunstâncias, por quê? Porque você está à sombra das asas do Senhor, você está cumprindo aquela condição e essa é a garantia de quem cumpre essas condições que eu disse anteriormente. Não terá medo da peste que espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada. Quem cumprir essas condições terá este benefício. Você olhará e verá como os maus são castigados. Querido, verso 11, Deus mandará os anjos dele cuidarem de você. Eita, nós não damos ordem para anjo não, viu gente? É Deus que dá ordem para anjo. Nós oramos ao Senhor e o Senhor dá ordem aos anjos dele ao meu favor e ao seu favor. E vai dizendo mais, dá ordem aos anjos dele, sabe para quê? Para proteger a gente, aonde que a gente for. Você quer ser protegido aonde você for? Não importa, não importa o lugar, não importa o estado, não importa o país, não importa a cidade, não importa onde você esteja, Deus dá ordem aos anjos dele para cuidar de você. Mas você precisa cumprir aquelas condições que nós falamos ontem. Antes, aliás, aqueles versículos iniciais, você vai ter essa segurança. Eles vão segurá-los com as suas mãos, os anjos vão segurar você com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos na pedra. Olha que garantia. Olha que segurança. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Vale a pena. Vale a pena. E a palavra para fechar fala, Quando nós chamarmos por Deus, ele responderá e estará conosco nas horas de aflição. Ele nos livrará e fará que sejamos respeitados. É assim que o Senhor faz. Como recompensa, ele nos dará vida longa e mostrará que é o nosso Salvador. Que coisa linda. Que maravilha a gente poder saber que a gente pode ter segurança. Deus quer cuidar de nós. Mas depende de você, depende de mim. Depende se nós vamos permitir que Deus possa fazer isso se a gente cumprir essas condições que eu falei no início. Então que você comece aí a semana prestando atenção nessas condições. Por quê? Cumprindo essas condições, garante a sua segurança. Vale a pena. Eu quero orar por você. Abençoando a sua vida, ministrando. Para que realmente você fique firme nos planos e nos propósitos de Deus. Para que você fique firme naquilo que Deus tem. Pai, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E queremos sim, Pai, dizer que queremos procurar segurança em Ti, Deus Altíssimo. Queremos nos abrigar na Tua sombra protetora, Pai. Deus nos ensina cada dia mais que o Senhor seja o nosso defensor, que o Senhor seja o nosso protetor, Pai. Deus, em quem confiamos? Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, não em homens. Pai, nós queremos fazer com que o Senhor realmente seja o nosso abrigo. O nosso abrigo. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos disso. E também queremos, Senhor, orar pedindo que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Pai, a realmente provar que Te amamos. A Tua palavra diz que o Senhor salvará quem Te ama. Mas a Tua palavra também diz que quem Te ama, prova que ama. Que nós venhamos ser um testemunho vivo. Deus, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada por essa palavra que nos renova, nos fortalece, nos dá esperança. Que garante a nossa vida, a vida longa. E não é só por dias, por anos, não. É uma vida de intimidade. Não é viver, não é sobreviver. É viver com qualidade, tendo muita intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Cruz Tchau, tchau.